Vamos falar sobre contos de fadas. O conto de fadas é um gênero textual que consiste em uma história curta onde elementos imaginários se misturam a elementos reais. E é uma história muito interessante. Geralmente, o pano de fundo de um conto de fadas é uma floresta, um bosque, um palácio ou um pequeno povoado. A maioria dos contos de fadas atuais são histórias infantis. E, embora tenha esse nome conto de fada, nem sempre aparece fada no texto. A atividade irá aparecer vários personagens de contos de fadas. E você deverá dizer a que história pertence cada personagem. Preste bastante atenção. São personagens bem conhecidos. Acho que você vai acertar. Então, vamos começar a nossa atividade. Vamos começar? Bom dia! Tchau, tchau. Tchau, tchau.